Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola Normalmente este canal é mais conhecido por A de Angola Com vocês, outra vez, Abel, Pedro e Samba No vídeo de hoje vamos fazer mais uma das nossas compras E vocês vão acompanhar O que nós vamos comprar desta vez ou no vídeo de hoje Nós vamos comprar dois smartphones O primeiro smartphone é a marca E da Apple Que é o iPhone X de 256 GB O segundo smartphone é Android da marca Redmi Note 11 Pro 8 GB de RAM e 128 GB de ROM Então, eu espero que vocês me assistem aqui Qualquer dúvida, comentem na descrição do vídeo Ouvem Há um grupo, comunidade, no Telegram Onde o assunto é só mesmo esse Eu te garanto que neste grupo Há muita gente que sabe ou tem experiência do marketing digital Ou tráfico pago, e-commerce e importação de qualquer país para Angola E se você quer fazer parte e ex-fazedor de opinião É só vir na descrição do nosso vídeo e clicar atrás do nosso grupo no Telegram Eu não vou prolongar o nosso vídeo porque quem fala muito aborrece e eu não gosto de aborrecer ninguém Então, eu vou dar uma meia volta com a minha cadeira e vamos para o nosso vídeo Estamos na nossa tela, pessoal, estamos no nosso canal Você pode verificar que no dia de hoje o nosso canal conta com 3.017 inscritos Pessoal, o que é que te faz ou não faz clicar que é para aumentar mais? Então, eu vou te pedir para você clicar em se inscrever para aumentar seguidores Se você clicar e sugerir, eu te garanto que este número que você está vendo aqui agora 3.017 inscritos poderá aumentar E pelo menos assim não terás o peso de consciência de não contribuir para o desenvolvimento deste canal Que só vem para ajudar os nossos irmãos angolanos e empreendedores Então, não vamos enrolar muito Eu já fiz um pedido e se calhar no final do vídeo eu vou voltar a repetir Vamos abrir o nosso Alien Express Primeiro, nós já falávamos de aula E nas aulas nós mostramos como escolher um bom fornecedor Primeiro, eu vou repetir, se calhar as pessoas que estão aqui Mas para quem não está, comenta Eu vou mandar o link que nós falamos sobre isso Vamos ver lá pelo feedback que cada comprador ou cliente dá aos seus fornecedores Segundo, vamos ver as imagens que os clientes enviaram do produto recebido para os fornecedores Por isso também é importante você mandar a tua imagem, a tua avaliação, o feedback para cada fornecedor Segundo, vamos analisar a política de reembolso Você só pode fazer compra, primeiro, em um fornecedor em que tem política de reembolso Se não, caso o negócio não dá certo, você perde o teu dinheiro, infelizmente Para não perder esse mesmo valor, verifique esta opção se está ativa no fornecedor que você deseja ou pretende fazer compra Então, eu já tenho os meus artigos no carrinho Mas eu vou clicar para verificar o meu fornecedor Eu vou clicar em meu carrinho, mas você poderá pesquisar o produto que você queira na aba de pesquisa Eu coloquei no carrinho que é para não tornar a aula muito longa Por quê? Porque normalmente nossos humanos internautas, quando vejam um vídeo muito longo Tem a tendência de cortar, tá vendo? Que para mim não ser mais um deles Então, preferi mesmo Preferi mesmo adicionar no carrinho Eu vou clicar neste iPhone Que eu adicionei ao meu carrinho, né? E vou fazer compra Vamos verificar Está em processamento Está aqui o nosso iPhone Primeiro vou escolher aqui a nossa cor Eu quero uma cor branca para o meu iPhone E quero de 256 GB, como eu disse para vocês E com Face ID ativo Depois vamos para a avaliação do fornecedor ou da loja Primeiro, o pessoal Ele conta com uma avaliação positiva, né? Que para eles é abaixo da média Mas para mim está muito bom É positiva Porque abaixo da média Por mim seria 4.4 Está a ver? 4.5 para mim já é positiva, né? E tem um bom número de seguidores E você vê aqui avaliações positivas Vamos clicar Deixa eu ver Clicar em avaliações Para ver o feedback do pessoal, né? Antes de comprar o produto Ok Deixa eu verificar Ok Temos aqui algumas avaliações Alguns feedback Que o pessoal foi dando para o fornecedor Esse disse que recomenda Demorou um pouco a chegar Por causa da alfândega Fui taxado Blá, 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 blá Estou bastante satisfeito Então pessoal, não preciso ler muito, né? Porque já deu para ver Que é um bom cara Eu vou ver o outro smartphone Que eu desejo comprar Que é o Xiaomi Vou clicar Ok pessoal Como eu disse Primeiro selecionar o produto, né? E depois Selecionar o produto exato Eu quero de Deixa eu verificar Quero de 8GB E 128 Esse que eu quero Verificar a avaliação Este está acima da média Segundo eles Mas está bom para mim É positivo É 4.8 Está bom Vamos clicar em avaliação Para verificar Cada avaliação Que cada membro Ou cliente Deu ao fornecedor Antes de não fazer Efetuar a compra Sim Só estou achando ruim Porque o idioma É chinês E não consigo fazer chamada Não sei o que Está funcionando muito bem Não sei o que Blá, blá, blá Ótima qualidade Ok Ok pessoal Eu acho que o meu produto Está em dia Acho que foi Equívoco Do colega Porque eu não vejo Não vejo Uma Informação contrária Do fornecedor Então Vamos fechar Vamos fazer já O nosso pagamento Então pessoal Eu vou selecionar O produto Na qual Eu vou fazer O meu pagamento Primeiro Eu vou selecionar Este Que é o Xiaomi Note 11 Pro De 128GB Vou selecionar Este iPhone 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 branco De 256GB Com o Face ID Ative Total Total Vai me custar 579 dólares Eu vou clicar Em Continuar O pagamento Vamos ao que interessa Pessoal Porque conversar muito É na esquadra E na esquadra Nós não estamos Nós estamos aqui Para estar a falar Estar a fazer Pessoal Então Vamos embora Para nos pedir Para confirmar O nosso produto Deixa Deixa Me verificar O meu cartão Não sei se deve ser este Para não me enganar Não sei se é este Não Eu vou mudar o cartão Vou tirar o cartão Este meu cartão É do Brasil Eu pago em reais E eu não tenho reais Neste momento Ok Está processado Ok Vou clicar Confirmar E Para finalizar E vou clicar Em Pagar O produto Eu gosto de comprar Isto chama-se Investimento O que é investimento? Investimento É quando você coloca Um dinheiro E No 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 tempo mais próximo No período mais próximo Você Pretende Render Com isto Então Isto vai investir Para depois Ter uma boa Um bom resultado Eu vou clicar Use de AppWise Eu não falo em inglês Desculpa Em português É Utilizar Aplicativo Wise Então Você clica E depois confirma Na tua Wise Eu vou clicar Agora Está em processamento Está em processamento E pessoal Graças a Deus Nós temos O nosso Pagamento Ou aula Concluída Com sucesso Só terá sucesso Aquele que seguir Bem as etapas Para ter uma compra Bem sucedida E para você Que só está assistindo Este vídeo Hoje Se você Procurar Nosso vídeo Nosso Youtube Aliás Poderá verificar Vídeos Que a gente fala Sobre isso Nós temos Aulas De e-commerce Aulas Da AliExpress Onde nós Ajudamos Todo mundo A ter Éxito Na sua Compra O nosso Maior Objetivo Como nós Sempre falamos É ajudar Todos aqueles Que desejam Tenham O desejo Nos seus Corações De não Depender De Apenas Um Rendimento Eu trabalho Além do Que eu faço E Decidi Não depender Só do meu Trabalho Decidi Também Ter Outros Rendimentos E Me rende Mais Aqui Mas Eu não vou Falar muito Neste Vídeo Porque Terá Um Vídeo Onde Eu vou Abrir A tua Visão Acerca Do Empreendedorismo Digital Meu nome É Abel Pedro Nussamba Este Era o Vídeo De hoje Espero Que Tenham Gostado Se inscreva No nosso Canal Compartilha Sugere Aos Seus Amigos Familiares Namorados Amantes E Todos Aqueles Que Você Acham Que Precisam Render E Para Você Que Acham Que Não Precisa Continua A Nos Comprar Produtos Porque Precisamos De Compradores Para Nós Fazer Dinheiro Pessoal Não Seja Mal Educado Meu Nome É Abel Mais Uma Vez E Até Já Vez 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 Vez